E hoje foram mais 1.284 novas mortes em decorrência do novo coronavírus. Em todo o país, a marca chegou a mais de 82.700 óbitos, além de mais de 2.200.000 casos. E a infecção entre indígenas pelo país preocupa. Segundo o Conselho Indigenista, missionário, o CIMI e o Ministério da Saúde, são 231 vítimas que viviam em aldeias. E mais um dia de recorde de mortes em Minas Gerais, com 95 óbitos, conforme a Secretaria de Saúde do Estado. Ainda assim, a pasta disse que a situação já representa um platô da doença em alta estabilidade. Hoje, o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, declarou que houve desaceleração na ocupação de leitos e também de mortes pela Covid-19 em Minas. Baseado no argumento, ele projetou possibilidade da curva regredir, já que tudo indica o platô com estabilidade de registros diários. O que hoje nós confirmamos não necessariamente são óbitos que aconteceram no dia de ontem. Isso é muito importante para que todos prestem atenção nisso, para não fazer um juízo equivocado. Os dados, os indicadores de ocupação hospitalar, de óbitos, estamos vendo que houve uma redução na aceleração e no crescimento desses dados. Isso realmente sugere que nós tenhamos ou estejamos vivendo um platô da epidemia e que pode vir a começar a regressão. Em 24 horas, a pasta informou mais 95 mortes no estado. No mesmo período anterior, foram 90, quando a capital mineira também atingia recorde de mortes diárias. No total, 2.166 pessoas morreram em Minas Gerais por causa do novo coronavírus. E até esta tarde, eram quase 99 mil diagnósticos positivos para a doença. O município com mais casos é Belo Horizonte. Além de atingir as cidades por todos os estados do país, a Covid-19 chegou às aldeias, infectando mais de 12 mil índios. O registro mais recente é do líder do Alto Xingu, que teve que ser transferido de avião do Mato Grosso para Goiânia. A litana Yawalapit, de 71 anos, sofreu crises respiratórias e teve parte do pulmão comprometido. No Rio de Janeiro, outro líder de uma tradicional comunidade ao sul do estado morreu vítima da Covid-19 ontem. O cacique Domingos Venite, da aldeia Sapucaí, em Angra dos Seis, tinha 68 anos e estava internado. Integrantes do governo e a articulação dos povos indígenas do Brasil devem discutir medidas para conter o contágio nesta quarta-feira, já que o Supremo Tribunal Federal emitiu ordem, no último dia 8, para a apresentação de um plano de emergência. A explosão de casos no sul do Brasil obrigou a região a tomar medidas mais rígidas. Em Santa Catarina, regiões regrediram e voltaram a fechar atividades não essenciais. A taxa de ocupação nos leitos de UTI está acima dos 75%. No Paraná, cidades do litoral adotaram restrições, como a suspensão da venda de bebidas alcoólicas após as 10 horas da noite e toque de recolher na madrugada, após fim do decreto estadual válido até ontem. E a ocupação das UTIs da região metropolitana do Rio Grande do Sul chegou à sua capacidade máxima. Na capital, Porto Alegre, há 80% de lotação. O governo tucano de Eduardo Leite enfatiza que incrementou a oferta de leitos e vai seguir até atingir quase 2 mil vagas. 78 leitos devem ser habilitados entre essa e a próxima semana. Estados e cidades discutem responsabilidades sobre definição de fases na aplicação do distanciamento social. A proposta do governo que deixa a decisão a critério das prefeituras foi rejeitada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A proposta do governo que deixa a decisão a critério das prefeituras do Rio Grande do Sul. A proposta do governo que deixa a decisão a critério das prefeituras do Rio Grande do Sul.